Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo com um baterista chamado Gabriel Fernandes. Ele faz parte do Perus, adoração. Então sem mais enrolação rapaziada, vambora pro vídeo. Vambora, hein? Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Olha os pratos do personalizado ali, ó Estou te esperando pra fazer Olha aqui embaixo também, ó Personalizado O que tens que fazer Isso, barato Meu coração aberto já está E aí, inverteu, viu? Ó Te peço, venha encher este lugar Te pego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Eu só quero Tua presença Com essas notas Com essas notas Com essas notas com isso eu vou te pedindo Só quero levantar a minha voz Para Te dizer que a Tua graça já me passa. Tá usando duas caixas, uma caixa gordona e outra magrinha, bom. Estou te esperando atrás, o que tentei fazer, meu coração, coração aberto, eu te peço o que tentei fazer, meu coração, coração aberto, eu te peço. O que você veio fazer aqui nessa noite? É muito um contratempo. 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 Você também pode deixar nos comentários alguém que você quer que eu reaja. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu?